Nem só de cerveja vive a Oktoberfest. Na realidade, a verdadeira alma do festival é o chamado Der Trachten und Schutzenzug, o desfile de abertura do evento. O primeiro foi realizado em 1835 em homenagem às Bodas de Prata, do rei Ludwig I e de Tereza da Baviera. Desde 1950, o desfile ocorre anualmente, sempre no primeiro domingo da Oktoberfest. Este ano, cerca de 9.500 pessoas de diversos países desfilam pelas ruas de Munique, apresentando a tradição e os costumes de suas regiões. São mais de 160 associações, a maioria vem da Baviera. A vestimenta típica dos bávaros é o chamado Gebirgstraat, ou seja, calça de couro para os homens e djönne para as mulheres. Os trajes variam de acordo com a região. Os da Associação Alt-Misbar Munique são considerados particularmente elaborados. Nosso traje é simplesmente uma bela roupa bávara, na qual me sinto confortável e que visto com orgulho. Seria uma pena se, em algum momento, ele deixasse de existir. Algumas horas antes do desfile, a família Fischer faz os últimos ajustes. A filha Regina veste o traje de festa, reservado apenas para mulheres solteiras. Antigamente, as roupas típicas eram usadas para representar um status social. Quanto mais moedas o traje tivesse, mais cabeças de gado a família tinha no estábulo. Já Christine Fischer veste o traje para mulheres casadas, feito com 40 metros de tecido. No passado, os adornos da vestimenta indicavam prosperidade, um luxo que só as mulheres de família rica podiam ter. Ainda hoje, o preço é salgado. Um traje como este custa quase 5 mil euros. Mas calma que tem trajes típicos para todos os bolsos. E estilos também. Quem não curte o tradicional pode encontrar versões mais modernas. Os trajes típicos que vendemos sempre tiveram influência da moda. Sempre transportamos as tendências de Paris e de outros lugares para as nossas vestimentas. E o desfile de abertura da Oktoberfest também tem um quê de diversidade. Participantes de oito países apresentam suas tradições, como um grupo italiano da região da Sicília e uma associação búlgara de Munique. O desfile percorre sete quilômetros pela cidade de Munique até chegar ao Theresienwiese, onde a festa continua por mais de duas semanas. Um traje e International da Aperta a comissão Batata Até a gente Aperta a Comissão Segura Os típicos Aperta Aperta Capacita